Eu sou Joélia Raulino, pra quem não me conhece eu sou esposa do jornalista Wellington Raulino Eu tô aqui fazendo esse vídeo pra pedir pra vocês um voto de confiança pro meu amigo Pro nosso amigo Temístocles Filho, porque eu sei que ele vai fazer a diferença na Câmara Municipal em Floriano Eu sei porque eu o conheço muito bem, ele é meu amigo pessoal, é nosso amigo Um dos amigos que a gente conquistou aqui na região, trabalha com a gente na TV Agora tá de recesso por conta da campanha, combatendo também a corrupção juntamente com a gente Nós somos uma equipe que busca realmente a verdade, a gente busca com a coragem mesmo A gente se expõe pra mostrar pra sociedade que a gente não pode ser feito de besta Que a gente não pode ser enganado E o Temístocles é uma pessoa, o Temístocles é um homem de verdade e tá empenhado nessa campanha Pra dar o seu melhor na Câmara Municipal de Floriano E eu sei que ele vai fazer muito Floriano precisa de sangue novo naquela Câmara Municipal E o Temístocles eu indico, porque o Temístocles eu conheço, ele é meu amigo pessoal, eu conheço a família, eu sei que é um homem de bem, tem serviço prestado na polícia E eu sei que ele vai fazer toda a diferença Vamos confiar no Temístocles, eu confio, eu conheço e eu sei que vai dar certo Vamos votar no Temístocles, o número dele é 20, 190, é só lembrar, do 190 da polícia, você bota lá, chega na urna, você coloca 20, 190, aperta o confirma, pronto, você vai estar elegendo um homem de verdade, um homem que merece realmente confiança, o meu amigo de coração, um amigo pessoal, que eu peço o voto de coração aberto É o Temístocles Filho E obrigada, dia 2 de outubro, Temístocles Filho para variador com o número 20, 190